Bem, voltamos aí com o nosso Garopaba da Hora aqui no Garopaba SC Notícias. Estamos aqui no meio da praia, próximo ao Campi, né? Ao Campi Lagoa Mar aqui em Garopaba, trazendo essas imagens pra vocês aqui. Aí a nossa seguidora, a nossa amiga seguidora Ana Paula pediu, né? Tá aí Ana Paula, Ana Paula Rose. Grande abraço, obrigado, viu? Muito obrigado pela pauta, é isso aí. Pode mandar pauta, a gente vai cumprir aí, vamos tentar cumprir. Tá aí, olha só que coisa mais linda aqui. Tem uma galera surfando aqui, muita gente surfando. A gente vai mostrar já já pra vocês. Aí pra vocês verem, nós estamos aqui bem ao lado do Campi, né? O estacionamento aqui ao lado do Campi, no meio da praia. Com essas imagens pra vocês. Vou mostrar aqui a galera do surf. Olha quanta gente aqui na água, neste momento aqui surfando. O pessoal aproveitando o dia pra pegar aquela onda. Tem gente também andando com stand-up. Tá aí, olha só a coisa linda. Hoje realmente, Garopaba tá mais do que especial, né? Tá mais do que especial hoje em Garopaba. Com a temperatura, o sol que nós temos aqui em Garopaba hoje, simplesmente é gostoso demais estar na rua. É gostoso demais estar na praia. E aí vocês veem aí, o pessoal caminhando, o pessoal aí circulando, apesar de nós estarmos com uma faixa de areia muito pequena aqui. Pra quem não tinha visto ainda, né? Pra quem não está em Garopaba, a Prefeitura Municipal aí colocou em parceria, né? Colocou aí este monumento aqui da Baleia Franca, né? A rota da Baleia Franca. Infelizmente, este ano, a Baleia Franca não apareceu em Garopaba. Na realidade, praticamente em todo o nosso litoral não apareceu as baleias aqui este ano. Uma ou outra a gente conseguiu ainda mostrar pra vocês, mas realmente este ano as baleias não vieram pra Garopaba. Tá aí, olha só o sol que está maravilhoso aqui. Vocês veem aí, o pessoal no surf, mais uma vez aqui. O mar hoje aqui em Garopaba, aqui na praia, está muito calmo, muito tranquilo. Mas a gente que acompanha aqui no visual, né? A gente vê aí que no costão aqui da Praia do Siriu, o mar está agitadíssimo ali no costão. Na Ilha do Coral, a gente vê que está muito agitado aqui o mar. Isso em alto mar, né? Por isso que as embarcações dos nossos pescadores estão todas aqui na praia, porque em mar aberto hoje simplesmente está muito agitado a maré. Aí por isso que a gente está aí numa alerta laranja, né? Evitando aí que... Ou pedindo, né? Pra que os pescadores evitem o alto mar, né? Aqui em Garopaba, em toda a nossa região aqui, em todo o nosso litoral. Tá aí, estou fazendo aqui um 360. Pra vocês verem aí, pra quem gosta do camping, né? Pra quem gosta de acampar aí, a galera aqui do camping Lago Amar. Vocês estão vendo muitos carros aqui estacionados, né? Porque a galera está aqui no surf, né? A galera veio aproveitar o surf aqui na tarde de hoje. E algo que chama atenção, né? Vocês estão vendo aí. A maré, ela não baixa, não abaixa, né? A maré pode estar calma aí. Como vocês verem no visual, nós praticamente não temos ondas. Mas está aí, a maré está bastante alta e daqui a pouco a gente vai trazer mais imagens pra vocês. E aí